Vamos de causa a cabeça, vem amigo! Essa aí vai pra rapaziada que ficou na fila. Essa vai pro Gasta também. Ele gosta de som pesado. Ninguém regula a América. Ninguém regula a América. Ninguém regula a América. Ninguém regula a América. Não valeu, não valeu, não valeu Na série de de cima vigiando todos os dados de rebeldia MST observado pela CIA Um avião cara de pau preso na China Bainé de controle, cidade sem culpa Na sensação do protocolo de quinhoto Carro no visado em plena chuva De armas exportadas Sangando em bola, o dólar dos outros Coarrelado, globalizado, as veias abertas De outra dignidade externa De outra dignidade externa A-a-a-a Saber de slow the boat Controle of interrables and Noise is bleeding cold in China What you know in Colombia Comunais And then the race, capitalism lies And then the fella, another one Chick-Sack It'sy everybody live DJ, DJ é effectivement in America My favorite leur in basically Ninguém, ninguém regular Não pode ir para o sul da América Ninguém, ninguém regular Não pode ir para o sul da América Ninguém, ninguém regular Já parei, já parei, já parei Colômbia, Colômbia Fóca e tá pra baixo, fóca e tá pra baixo Somos incapazes de transformar o país Acabar com a miséria e explorar o seu coração Que colômbia com todas as coisas no coração Colômbia, Colômbia Colômbia, Colômbia Colômbia, sim, Colômbia PANICO Mostrando a porta da Colômbia como economia Que limpia o intelecto de bandida e outras capitais Terras doçada, bandeira e infada Integra arrogante e dependente Que queimou Os abros de cimentão Cingadinho Novo nisso ser limite Com o céu de alto frente As caminhadoras com medo de viver Faz uma guerra Com medo sempre de perder a porra da guerra Com medo sempre de perder a porra da guerra Porque ninguém Não quer ninguém 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 Américas!